Vou te ensinar como fazer o loop ligar sozinho aqui no CDJ-3000 ou no CDJ-2000 Nexus 1 e 2. Aqui no RECORDBOX a gente tem os MEMORIES, que são essas marcações que a gente faz ao longo da música. Em determinado MEMORY você pode criar esse chamado loop ativo. Então eu estou aqui num ponto da música, eu vou criar um loop de quatro tempos e daí eu aperto o MEMORY para ele fazer a memorização desse ponto. Repara que ele criou aqui nesse ponto o sinal do loop e se eu clicar nesse loop ele vai ficar vermelho indicando que esse é um loop ativo. Então ele criou esse risquinho vermelho e a partir daí a hora que ele tocar nesse ponto esse ponto automaticamente já cria o loop, que é o que está acontecendo aqui. Repara que nos outros MEMORIES eu não tenho e esse último eu tenho esse risquinho indicando que ele é um loop ativo. Eu vou sair, vou voltar um pouco e repara que a hora que eu der um play ele vai passar desse ponto e vai fazer o loop. Então é isso aí, simples assim, eu uso um monte isso e compartilha esse vídeo para ajudar o canal. Valeu, fui!